Você veja o paradoxo, você tem de um lado um poderoso instrumento que é a comunicação e de outro lado uma população absolutamente vulnerável em informação que é a criança e o pré-adolescente. Então se você não regula essa relação, obviamente você interfere no consumo, na formação de valores e objetivamente no comportamento. Então a regulação, principalmente faixetar, horário, o que pode, o que não pode, que deve ser dirigido a esse público, que eu sou mãe de filho de 13 anos, de fato é uma preocupação que a sociedade deve ter.